Você já parou para pensar que sua área de atuação não se restringe ao território brasileiro? Já imaginou trabalhar com equipes dos Estados Unidos e Canadá, que estão muitas vezes à frente das maiores inovações do mercado? E o melhor, sem precisar sair da sua casa, mudar sua rotina, ficar longe da família e dos amigos? Eu sou Fábio Cruz e trabalho há quase 30 anos na área de produtos, oferecendo consultoria em Agile Coaching e transformações organizacionais para diversas empresas nacionais e internacionais. Só lembrando que o Agile Coaching já foi listado entre as 10 profissões do futuro pelo LinkedIn e entre as 25 mais bem pagas pela Forbes. Outro ponto importante e fundamental é que a profissão de Agile Coaching vem crescendo no mundo inteiro. E não sei se você sabe, mas há centenas de vagas abertas para o papel de Agile Coaching que não são preenchidas por falta de profissionais preparados e capacitados. Isso vale tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos e Canadá. Eu mesmo tenho vagas abertas na minha empresa desde o início do ano que não conseguimos preencher. E é justamente nesse ponto que eu quero que você se atente. As vagas não são preenchidas por falta de preparação. E eu estou aqui para te dizer como se preparar e como ser um Agile Coach sênior e cobiçado pelas empresas norte-americanas e canadenses. Eu e você vamos identificar juntos o que está faltando no seu currículo. E vamos trabalhar juntos para preencher as lacunas para você se tornar o Agile Coach. Quero te apresentar a UbiMinds Academy em parceria com a HyFlex, que é um programa que prepara profissionais de tecnologia para oportunidades de trabalho em empresas norte-americanas e canadenses. Sim, porque estamos falando de mercados com variáveis e critérios de contratação diferenciados. E são esses pontos que decidem se você vai ter uma oportunidade lá fora ou não. Na nova trilha de Agile Coach, você vai ser acompanhado por especialistas em processos seletivos para conquistar a sua vaga full-time e remota em uma empresa estrangeira. Mas não qualquer empresa. Uma empresa com cultura inclusiva, inovadora e com uma vaga perfeita para o seu perfil e experiência profissional. E não é só isso. Além de aprimorar as suas habilidades de comunicação e desenferrujar o seu inglês de uma vez por todas para se comunicar bem com seus futuros colegas de trabalho, você vai aumentar seu nível de expertise em Agile Coach comigo. Isso mesmo. Comigo. Eu vou pessoalmente conduzir uma turma sobre o tema, dividindo o meu conhecimento de mais de 10 anos prestando consultoria nessa área e auxiliando você nesse processo. Teremos one-on-one com tudo o que você precisa aprender e entender. Essa é a sua oportunidade de fortalecer o seu preparo para o mercado internacional e fazer um networking precioso. Quer saber mais? Deixe seus dados no formulário aí embaixo e aguarde o e-mail que vai chegar em breve com todas as informações deste programa. E eu mesmo garanto, você não vai se arrepender. Vem participar com a HyFlex Group e a UbiMinds Academy nesse novo programa. Vem com a gente.